Olá! Este vídeo é sobre Erling Haaland, um dos mais promissores jogadores de futebol da atualidade. Conheça mais sobre sua carreira e talento incrível. Não se esqueça de interagir, curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo interessante. Erling Braut Haaland, nascido em Leeds, em 21 de julho de 2000 é um futebolista norueguês nascido no Reino Unido que atua como centroavante pelo Manchester City e pela seleção norueguesa. É considerado um dos melhores atacantes do futebol mundial e um dos melhores jovens jogadores do mundo. Em 2020, ganhou o prêmio Golden Boy, dado ao melhor jogador com idade abaixo de 21 anos atuando na Europa. Haaland começou a carreira em 2016 no clube de sua cidade, Braining. No ano seguinte, transferiu-se para o Molde, onde ficou por duas temporadas, até assinar com o time austríaco Red Bull Salzburg em janeiro de 2019. Em Salzburgo, Haaland conquistou dois títulos do campeonato austríaco e duas Copas da Áustria. Com a camisa do Salzburg, Haaland tornou-se o primeiro jogador jovem, 21 anos ou menos, a marcar pelo menos um gol em cinco jogos consecutivos na Liga dos Campeões da UEFA, durante a temporada de 2019 a 2020. No meio da temporada, ele foi contratado pelo Borussia Dortmund por um valor estimado em 20 milhões de euros e continuou com seu sucesso de gols pela Liga dos Campeões, tornando-se o segundo jovem a marcar 10 gols pela competição. Durante a Copa do Mundo da FIFA Sub-20 de 2019, Haaland foi o artilheiro, ganhando a chuteira de ouro e marcando um recorde de nove gols em uma única partida contra a seleção de Honduras. Em 5 de setembro de 2019, estreou pela seleção norueguesa principal. Erle nasceu em 21 de julho de 2000 na cidade de Leeds, na Inglaterra, quando seu pai, Alphine Haaland, jogava pelo Leeds United, que na época estava na Premier League. Em 2004, aos três anos, mudou-se para a cidade de Brann, localizada na Noruega. Além de jogar futebol, Haaland praticava vários outros esportes quando criança, incluindo handball, golfe e atletismo. Em 2006, aos cinco anos de idade, conquistou o recorde mundial de salto em comprimento em pé, com uma distância registrada saltada de 1,63 metros. Sua mãe, Dri Marita Braut, foi campeã nacional de heptátulo na Noruega. Erle começou a carreira no modesto Brann, onde seu pai também estreou profissionalmente, 10 anos antes. No time B, fez 18 gols em 14 partidas, e tal desempenho fez com que ele fosse promovido ao elenco principal aos 15 anos de idade, estreando no dia 12 de maio do mesmo ano, 2016, contra o Henry, pela segunda divisão norueguesa. Ele, que esteve próximo de assinar com o Hoffenheim, continuou no Brann para o restante da temporada, jogando por 16 vezes. No dia 1º de fevereiro de 2017, foi contratado pelo Molde, da Elite Zeren. Porém, sua estreia foi dois meses depois, no dia 26 de abril, pela Copa da Noruega. O primeiro jogo do atacante no campeonato norueguês também foi tardio, em junho, contra o Sapsburg. No dia 1º de julho de 2018, Raala marcou quatro gols contra Brann nos primeiros 21 minutos do jogo, garantindo à sua equipe uma vitória fora de casa por 4 a 0 sobre os líderes invictos da época. O hat-trick foi marcado em 11 minutos e 2 segundos, e todos os quatro gols em 17 minutos e 4 segundos. O Red Bull Salzburg anunciou a contratação de Raala no dia 19 de agosto de 2018, mas ele só foi integrado ao elenco principal no dia 1 de janeiro de 2019. O vínculo do atacante com o clube austríaco era de cinco anos. Marcou seu primeiro hat-trick pelo clube no dia 19 de julho, em uma goleada por 7 a uma contra o Pardorff, válida pela Copa da Áustria. O centroavante continuou impressionando e anotou mais um hat-trick no dia 10 de agosto, na vitória por 5 a 2 contra o Wolfsberger, dessa vez pelo campeonato austríaco. Foi anunciado como novo reforço do Borussia Dortmund no dia 29 de dezembro de 2019, assinando um contrato válido até 2024. A Ala estreou no dia 18 de janeiro de 2020, contra o Augsburg, pela Bundesliga, entrando no segundo tempo e marcando um hat-trick em apenas 20 minutos na vitória por 5 a 3. Na rodada seguinte, no dia 24 de janeiro, Raala entrou na segunda etapa novamente e marcou mais dois gols na goleada por 5 a uma contra o Colônia a ponto na sua terceira partida pelo Borussia Dortmund, a primeira como titular, confirmou de vez a grande fase ao marcar dois gols na vitória por 5 a 0 diante do Union Berlin. Com isso, ele foi o primeiro jogador na história da Bundesliga a marcar sete gols nas três primeiras atuações. Aos 20 anos, Haaland foi o artilheiro da Liga dos Campeões de 2020-21, com 10 gols em oito jogos. Isso fez dele o artilheiro mais novo da história da competição. O centroavante deixou o time aure-negro com um incrível retrospecto de 86 gols marcados em 88 partidas. Em 10 de maio de 2022, foi anunciada a sua venda ao Manchester City. Ele assinou um contrato até 2027 com o time de Joseph Guardiola. Sua estreia oficial foi no dia 8 de agosto, na vitória por 2 a 0 contra o West Ham, fora de casa. O atacante norueguês teve boa atuação e marcou os dois gols da partida, juntando-se assim a Sergio Agüero como os únicos jogadores a marcar duas vezes na estreia da Premier League pelos Citizens. Voltou a brilhar no dia 27 de agosto, na vitória por 4 a 2 contra o Crystal Palace, onde marcou o seu primeiro hat-trick pelo Manchester City. O atacante manteve o grande momento e anotou mais um hat-trick no jogo seguinte, no dia 31 de agosto, na goleada por 6 a 0 contra o Nottingham Forest, onde marcou 3 gols no primeiro tempo da partida. Com os tentos marcados, Haaland se isolou na artilharia da Premier League, chegando aos 9 gols em 5 partidas. Com 46 gols marcados em 2022, o atacante terminou o ano como o segundo maior artilheiro do futebol mundial, atrás somente de Kylian Mbappé, que marcou 56 vezes. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre Erling Haaland. Esperamos que tenha gostado e aprendido mais sobre esse jogador incrível. Não se esqueça de interagir conosco nos comentários, compartilhar seu conhecimento sobre futebol e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo. Até a próxima!